A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre, é uma música de guerra e cerimonial da Escócia, com Gaita de Foles. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre, é uma tradução livre. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre. A Seolmore, ou música grande, assim uma tradução livre.